Daí minha tristeza Diz a ela que Sem ela não pode ser Diz mesmo Acresce Que ela cresce Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade E a idade é o que Sem ela não a faz Não a veneno É só Tristei com melancônia Não sabe Não sabe Não sabe Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda 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 Amém. Se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda. Se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Amém. Tchau, tchau.